Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 35% das ligações para o Centro Integrado de Operações do Pará são trotes. Em Altamira, a sociedade discute a Lei Maria da Penha. Conselho Regional de Farmácia fala sobre o aumento de 6% no valor dos medicamentos. Famílias da zona rural de Altamira sofrem sem energia elétrica. Hospital de Clínicas Gaspar Viana comemora 14 anos de existência. E conheça os símbolos da paixão expostos no Museu de Arte Sacra de Belém. Hoje é terça-feira, 7 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trotes. Passar informações erradas, principalmente aos órgãos de segurança e emergência, é crime. De todas as ligações recebidas ano passado pelo Centro Integrado de Operações do Pará, 35% foram trotes. O trote é uma prática constante nas centrais de atendimento. Atos como esses comprometem o trabalho de seis órgãos que atuam em conjunto com o Centro Integrado de Operações, o CIOPE. Segundo o diretor da instituição, os atos são cometidos por várias idades. Porém, as maiores incidências são de crianças e adolescentes. A maior incidência pelo nosso controle estatístico, ela vem de crianças, adolescentes com brincadeiras, mas também de alguns adultos, algumas pessoas com problemas psicológicos. Então, na verdade, existem muitos exemplos. Mas, seguramente, as crianças e adolescentes, eu acho que é o índice maior de brincadeiras no 190. No ano de 2014, o Centro Integrado de Operações recebeu mais de um milhão e meio de trotes. Isso acaba afetando o atendimento de urgência e emergência da região metropolitana de Belém. Este atendente trabalha um ano e meio no CIOPE. E sempre que percebe um trote, orienta da forma adequada a pessoa que cometeu o ato. Nós informamos, primeiramente, que a situação é um crime, né? Que ela está atrapalhando, que ela está fazendo o uso indevido do órgão público, né? Então, rapidamente, informamos e classificamos a ligação como um trote para não perder tempo com as outras ligações que, de fato, estão precisando, né? Emergência CIOPE, bom dia. Qual a situação no local? Assalto em andamento? Qual a rua principal, senhora? Almirante Barroso? Qual a paralela? Qual o perímetro? Não, senhora. Esse endereço não é indevido. Isso. Essa rua não faz? Senhora... Alô? Quantos anos a senhora tem? Senhora, isso é um trote? A sua atitude está sendo configurada como um crime, viu? Isso não se deve fazer. Ao receber uma ligação, os atendentes têm quatro opções de identificar o tipo de denúncia e, ao perceber o trote, a ligação é registrada na estatística do CIOPE ou passada para o órgão responsável em aplicar a penalidade. É fundamental que a família, que é a primeira instituição, né? Além dos educadores nas escolas, ajudem nesse processo quando são crianças. Quando a situação passa da medida e a gente percebe uma má-fé realmente quando é um adulto, um adolescente, aí medidas administrativas são tomadas. Os números são identificados, repassados à polícia civil, para que as medidas legais ocorram naturalmente de acordo com a lei. Trote é crime, comunicação de falso evento também é crime. E essa penalidade que está prevista no Código Penal, ela varia de multa a detenção até seis meses, salvo engano. Mas cada caso é um caso, né? Existe o processo legal antes dessa sanção. O CIOPE orienta a população para que sejam evitados atos de trotes. Como eu falei, a família é muito importante nesse processo. As escolas, os educadores de um modo geral, porque nós diminuiríamos consideravelmente se esses menores, essas crianças e adolescentes se conscientizassem que o 190 não é um número para brincadeira. quando ele ocupa um atendente numa ligação falsa, uma outra pessoa, até da própria família, amigo, vizinho, pode estar precisando dos recursos do sistema de segurança e vai estar impedido de ser atendido, né? Ouvindo aquela musiquinha de ocupado por conta dessas brincadeiras. As regras para inscrição no FIES mudaram. Agora o programa de financiamento vai usar a nota mínima do Enem. E para dar mais informações sobre essas mudanças, eu converso aqui no estúdio com a Beatriz Padovani. Você representa os estabelecimentos de ensino particulares aqui do Pará. Beatriz, você é representante jurídica, então pode falar um pouquinho para a gente dessas novas regras. De que maneira, na verdade, hoje, se um aluno entrar no estabelecimento particular de ensino, principalmente do ensino superior, o que ele deve fazer para conseguir um financiamento estudantil? Bem, o FIES, neste momento, e para o caso, ele é só para o ensino superior mesmo, né? Ele é para o aluno que tem renda familiar inferior a um determinado patamar, de acordo com o percentual que ele quer. E o que aconteceu com o FIES, na verdade? O que a gente assistiu? Há um conjunto de normas e portarias do governo e de ações do governo federal, no sentido de limitar o programa. Então, o que aconteceu foi uma dificuldade, primeiro, nos aditamentos dos alunos que já tinham o FIES. Nós conseguimos aditar, finalmente, depois de um processo muito difícil, no início do ano até meados de março, mas com limite também financeiro para as instituições de ensino. Então, aí já há uma batalha jurídica, campal, armada no país inteiro, são liminares para cá, liminares para lá. Posteriormente, o governo se comprometeu a abrir para novos alunos. Mas abriu, mas os alunos não conseguiam, na prática, o financiamento. Ou, apenas residualmente, eles conseguiram o financiamento. A gente não tem um número oficial, mas muito poucos alunos que pretendiam o FIES, conseguiram o FIES. Então, nós saímos de um programa ilimitado, onde o aluno, todo aluno que preenchia determinadas condições, tinha direito àquele financiamento. E nós chegamos hoje, numa situação onde, para novos alunos, não há um limite de vagas, porque não há custeio econômico do governo federal para a abertura de novas vagas. Mas é isso que está acontecendo na prática hoje. Quanto às novas regras, muito embora sejam defendidas pelo governo federal, a questão da nota da redação, dos 450 pontos, no meu ponto de vista, isso é uma medida perversa. Porque quem é que vai ficar fora do financiamento? Normalmente, ou de uma forma mais efetiva, o aluno que vem da escola básica, pública. Então, nós temos uma escola básica, pública, de má qualidade, e nós vamos impedir que esse mesmo aluno tenha direito a ser financiado no ensino superior. E ainda considerando que o Ministério diz para as instituições de ensino superior, fazendo programas de nivelamento, e diz resgate de escolaridade básica, por que eu vou negar isso a esse aluno? Quer dizer, quando eu crio esta regra, que num discurso, em primeiro lugar, parece uma regra, ah, claro, o aluno não está preparado, ele não pode fazer ensino superior. Isso não é bem assim. Esse aluno, ele é produto de uma escola básica, brasileira, pública, de má qualidade. E nós temos a obrigação, enquanto país, de resgatar este menino, mesmo que seja no ensino superior, para colocar um profissional no mercado. Agora, impedir que este indivíduo, este cidadão, vá para o ensino superior, porque a escola básica, pública, brasileira é ruim, me parece perverso. Agora, Beatriz, você tem informação de se essas regras passaram realmente a valer? Quem tentou se inscrever de segunda-feira de ontem para hoje, conseguiu a partir dessas novas regras? A situação é tão complicada, que não dá nem para se afirmar isso. Por quê? Primeiro, porque nós temos liminares aí no país todo, inclusive suspendendo a eficácia dessas novas. E segundo, porque está tão difícil do aluno novo conseguir, que a gente nem sabe se o aluno que cumprir isso vai conseguir, porque não existem as vagas. Então, como é que os alunos estão nesse momento? Tentando. Tentando no sistema, e o sistema é que vira, roda, 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 roda. E aí eles ficam tentando de madrugada, aí num universo enorme, um consegue aqui, um consegue ali. Mas seguramente todos que conseguem estão a partir da nova regra. Agora, situação é muito difícil, porque não há clareza. Se as instituições tivessem clareza, olha, vocês vão ter dez vagas, aí pronto, a gente tentaria organizar isso. Mas não há clareza. Aí, nesse caso, como é que está a situação desses alunos que têm que estudar, não sabem se o FIES vai ser renovado, se eles vão conseguir se inscrever? Como é que está essa situação? Batalhas jurídicas, campais armadas, inclusive com a Defensoria Pública ao lado dos alunos. Fazendo ações e tudo, o próprio sindicato também propôs ações, as instituições individualmente propondo ações. Está muito difícil. Por quê? Porque não se tinha essa notícia no ano passado. Não foi colocado ao contrário, havia promessa de campanha da presidente, no sentido de que ela manteria o formato do FIES. Imediatamente, no início desse ano, ela corta de forma drástica as vagas dos alunos novos. Portanto, há uma insegurança muito grande colocada nesse momento. E é difícil até a gente afirmar qualquer coisa, porque hoje quem vai realmente dizer como o FIES vai funcionar é o Poder Judiciário. Agora, o que esses alunos estão fazendo para conseguir estudar? Já houve informações de que muitos estão procurando fundos particulares de financiamento. Sim, porque há uma situação de desespero, porque esse aluno, ele entrou na faculdade, ele passou por um processo seletivo, ele está dentro, sentado hoje, assistindo aula, a sua grande maioria. Já tivemos uma evasão significativa. Mas aqueles que ainda continuam, têm que procurar uma alternativa, já que não estão conseguindo financiamento. Há diversas alternativas que têm sido colocadas. Negociações com as instituições, outras fontes de financiamento. Contudo, nada se compara ao FIES. O FIES era um fundo, vamos dizer assim, um avanço do ensino superior. Era um compromisso do nosso país de resgate de uma juventude que não tem oportunidade. Era uma forma do governo também compensar a falta de vagas nas universidades federais. E era um financiamento que atendia até ao Plano Nacional de Educação, que foi recentemente aprovado. Foi aprovado em junho do ano passado. Que prevê uma expansão das matrículas no ensino superior. Então é incompreensível que a gente, nesse momento do país, a gente vá tirar o momento de crise, a gente vai prejudicar o futuro. Ao invés de a gente propor cortes em outras matérias que são questões pontuais, não. A gente vai comprometer o futuro do país. Nesse sentido, só para a gente finalizar, Beatriz, que conselho você daria ao aluno do ensino superior nesse momento de crise? O que ele pode fazer? Procurar a direção do seu estabelecimento de ensino superior e buscar junto à direção orientação. É isso que ele deve fazer. Para que ele possa continuar estudando. E continuar tentando. Não desistir, porque há batalhas judiciais em curso para a garantia do direito adquirido desses alunos que não poderia ter sido cortado da maneira como foi. Tá certo. Beatriz, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias, todas as suas informações. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também tirar dúvidas através do nosso 4006-9211. Nós vamos aproveitar agora para ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã nos municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é de dia nublado e com pancadas de chuva. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 32 graus. Em Altamira, no sul do Pará, a previsão é de dia encoberto com chuva. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 28. Em Macapá, no Amapá, a previsão é que o tempo fique encoberto e com chuvisco. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 28 graus. Os técnicos administrativos da Universidade Federal do Pará e Universidade Rural da Amazônia paralisam as atividades hoje, amanhã e quinta-feira. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Pará, a orientação é de que não haverá expediente nas universidades durante esses três dias. A mobilização faz parte de uma jornada de luta nacional dos servidores, que tem como eixo principal o reajuste salarial de 27%. E outra greve foi deflagrada hoje, a dos auditores fiscais da Receita Federal. Eles protestam contra duas emendas incorporadas à medida provisória, que equipara as atribuições da categoria a dos analistas tributários, que é de cargo de nível médio. Mais informações com Caroline Guimarães. Entre os serviços prejudicados pela greve estão a fiscalização de impostos pagos por grandes contribuintes e também o serviço de alfândega. Portanto, nos portos, fronteiras e aeroportos, os auditores trabalharão na operação padrão, atrasando a entrada de alguns produtos no país. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, a categoria só voltará a trabalhar se as emendas incluídas na medida provisória na última terça-feira forem derrubadas. Aprovada pela comissão, a medida provisória deverá entrar em votação no plenário da Câmara dos Deputados nesta semana. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E os professores da Universidade do Estado do Pará também entraram em greve. As atividades foram suspensas em pelo menos 11 campos do Estado. De acordo com o Sindicato da categoria, os professores pedem a revisão do plano de cargos, carreiras e remuneração, reajuste de salário, tendo como base o piso nacional da categoria e o aumento no vale alimentação e também recursos para investimentos em pesquisas. Em nota, a UEPA disse que o novo reajuste fixado em janeiro pelo governo federal será incorporado aos salários já no mês de abril, mas, por enquanto, a greve se mantém. E para falar sobre as conquistas, os direitos e os desafios da Lei Maria da Penha, órgãos de segurança, Ministério Público e entidades sociais de Altamira se reuniram em uma mesa redonda promovida pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Altamira promoveu uma mesa redonda com a participação de representantes do PROPAG de Altamira, do Movimento de Mulheres, do Ministério Público Estadual, da Polícia Militar e da Delegada da Delegacia da Mulher, com o tema Conquistas, Direitos e Desafios da Lei Maria da Penha. Juntos, eles debateram sobre os problemas enfrentados diariamente em suas instituições de trabalho. A lei, ela já tem aí algum tempo e assim como todas as leis, ela representa, sem dúvida, um avanço. A gente não pode desconsiderar a importância do avanço com a criação da Maria da Penha para as mulheres e para a sociedade como um todo no sentido não só de punir a violência, mas também de prevenir. Mas, sem dúvida, nós ainda temos muito ainda a conquistar. Ainda temos muitos desafios ainda pela frente. A demora nos processos e a falta de preparo e de estrutura de alguns órgãos públicos para atender esses casos são alguns dos desafios encontrados pelas instituições que lidam com a causa. Para a advocacia, sem dúvida, a gente se esbarra não só com o tempo do processo, a gente se depara com a morosidade do nosso poder judiciário e com a falta de estrutura de alguns órgãos. Então, sem dúvida, o advogado militante que atua nessas causas, que atua junto com os movimentos sociais, as que atuam nos direitos humanos, ele se depara com essas questões. Há ainda, sem dúvida, também uma falta de capacitação por parte de alguns servidores, de alguns órgãos. A gente ainda precisa ter um discurso mais homogêneo, um discurso mais próximo e, sem dúvida, conseguir compor forças para enfrentar, de fato, a violência. O Propaz, que oferece assistência multidisciplinar nas áreas psicossocial, policial, pericial e jurídica, de forma humanizada e integrada, é um grande passo no atendimento de casos Maria da Penha, no Pará. A violência doméstica, ela não é uma violência comum. Ela é uma violência que envolve sentimento, que envolve uma pessoa que diz que amava, que envolve filhos e que envolve toda uma cultura que precisa ser mudada na nossa sociedade. O crescimento populacional da cidade de Altamira, causado pela grande obra da usina Belo Monte, ajudou a aumentar o número de casos, já que não houve um investimento na segurança na mesma proporção da chegada de funcionários para a obra. Depois de oito anos, desde a criação da lei Maria da Penha, muitos ainda são os desafios para acabar com a violência contra a mulher. O que a gente precisa hoje em dia, sem dúvida, é chegar a um patamar onde a gente não precise de um órgão de atendimento para a mulher vítima de violência. Na verdade, que a gente possa falar sobre outras coisas, sobre cultura de paz, sobre educação, mas infelizmente é uma realidade, é uma realidade de Altamira, de outras cidades do Brasil e do mundo. Cerca de 10 mil estudantes não compareceram nos postos do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros do Amapá para o recadastramento no benefício da meia-passagem em ônibus de Macapá e Santana. Nessa segunda-feira, a instituição iniciou o processo de bloqueio dos cartões dos usuários que não fizeram o procedimento em 2015. O sindicato recebeu 12 mil novos cadastros e fez aproximadamente 43 mil atendimentos nos postos de fevereiro a abril. Os estudantes que não fizeram o recadastro da meia-passagem já começaram a ter os cartões bloqueados. Uma nova linha de ônibus começou a circular em Belém para atender os alunos e usuários dos serviços da UFPA que moram nos bairros da Pratinha, Tapanã e Valdecães. Também La Almeida tem os detalhes. As novas linhas de ônibus irá atender os alunos da Universidade Federal do Pará e usuários que residam nos bairros do Tapanã, Pratinha e Valdecães. Os ônibus começarão a circular às 5h20 da manhã. Confira agora o itinerário da frota. Os ônibus sairão da rodovia do Tapanã, segue pela Artur Bernardes até a Avenida Pará. O itinerário segue pelas Avenidas Júlio César, do Contorno, Oeste, dos Tucanos, Travessa Alferes Costa, Canal São Joaquim, Passagem em Mirandinha, Avenida Pedro Álvares Cabral, Avenida Senador Lemos, Avenida Doutor Freitas, Avenida Rômulo Maiorana, Travessa Lomas Valentinas, Avenida João Paulo II, Avenida Perimental e Terminal da UFPA. Para retornar, os ônibus devem fazer o mesmo percurso de ida, porém de forma invertida. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Após vários protestos dos moradores de Mojú, na região do Baixo Tocantins, aqui no Pará, que sofrem há um ano após a queda da ponte que liga a região metropolitana de Belém ao município e à região sul e sudeste do Pará, foram construídas novas rampas de concreto em ambos os lados da travessia da balsa. Também foi colocada uma nova balsa para a travessia dos carros, que tem capacidade para 70 veículos. Com as rampas de acesso e a nova balsa, estima-se que o tempo de espera na fila para atravessar o rio tenha diminuído de 3 a 4 horas para 40 minutos. Agora, mais uma informação para pessoas que usualmente consomem medicamentos. Nossa equipe foi até o Conselho Regional de Farmácia do Pará para falar sobre o aumento de 6% no valor dos remédios. Vamos ver a orientação do conselheiro do CRF na hora de comprar medicamentos. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento fixou em 6% o ajuste anual médio do preço máximo dos medicamentos. O percentual está abaixo da inflação. A regulação atinge 9.120 medicamentos e varia de acordo com os níveis de concorrência. Por essa época de 1º de abril, é divulgado o índice nacional de preço ao consumidor amplo, que leva em consideração variações no preço de alimentos, de combustível, de transporte, e ele determina o teto máximo de aumento desse medicamento. Mas também o medicamento, ele segue as regras do mercado, regras de procura, de oferta. Existe durante o ano, por exemplo, empresas que deixam de produzir medicamentos ou outras empresas entram no mercado, isso faz com que haja uma variação, uma flutuação nos preços. A inflação deste ano foi em torno de 6,41%. A expectativa é que fique a variação em torno de 6,3%, 6,31%. É sempre abaixo do índice de inflação do ano que esse índice nacional de preços de consumidor amplo determina. Para ajudar os pacientes que precisam comprar esses medicamentos, o Conselho Regional de Farmácia orienta. A função do Conselho é garantir para a população a um serviço de atendimento da assistência farmacêutica de qualidade. Então, o nosso trabalho visa em orientar os farmacêuticos nas farmácias, primeiro, para fiscalizar, o próprio farmacêutico que funciona isso, para fiscalizar a aplicação dessa variação. E, principalmente, orientar os pacientes que fazem a procura quais as suas opções. Não simplesmente pela questão do preço, mas também pela questão da qualidade. Para fugir dos altos preços, muita gente recorre à compra pela internet. Mas é preciso ter cuidado. Existe um grupo de medicamentos que eles podem ser comercializados sem necessidade de receita médica. Mas isso não significa que eles não necessitem de orientação. O local de aquisição de medicamentos adequado é a farmácia. Porque onde, mesmo esses medicamentos que não precisam de orientação, de prescrição, mas eles têm a orientação caso o paciente necessite do farmacêutico que está presente. Veja bem, esse medicamento vai ser transportado, as condições de transporte podem ser inadequadas. Então, existem medicamentos que são, inclusive, ilegais à venda pela internet. Se isso for considerado, pode ser até enquadrado como crime e ser sujeito às penalidades que a legislação prevê. A melhor maneira de economizar é pesquisar e se informar. A primeira é fazer pesquisa de mercado. Se dentro da própria farmácia existe variação de preço, também existe variação entre as farmácias. Entre as redes, entre as farmácias de menor porte, de grande porte, existem, muitas vezes, algumas farmácias que ainda contêm medicamentos no estoque do preço antigo que podem estender por um tempo maior. O segundo é perguntar ao farmacêutico se existe algum genérico para aquele medicamento. Os medicamentos genéricos, eles são sempre de menor preço, até por força de lei. Uma terceira estratégia é perguntar para o próprio farmacêutico, na farmácia, se aquela farmácia faz parte do programa Farmácia Popular. Porque se ela fizer parte do programa do governo Farmácia Popular, o medicamento pode sair até de graça. Essas estratégias, elas garantem de uma maneira geral que o consumidor possa aliar a qualidade do seu tratamento ao preço, ao bom preço, tendo acessibilidade a todos. E você acompanha ainda nesta edição. Famílias da zona rural de Altamira sofrem sem energia elétrica. Hospital de Clínicas Gaspar Viana comemora 14 anos de existência. E conheça os símbolos da paixão expostos no Museu de Arte Sacra de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de energia elétrica. Agricultores de Altamira se reuniram com representantes do Ministério de Minas e Energia para discutir a inclusão de famílias da zona rural no programa Luz para Todos. A reunião foi para discutir ações de atendimento às famílias da zona rural através do programa Luz para Todos, criado em 2003 pelo governo federal. O grupo de monitoramento do programa discutiu com representantes da Eletronoste, Celpa e ETE, empresa responsável pela distribuição de energia através do programa, as dificuldades de levar o Luz para Todos às comunidades rurais mais distantes. Uma das dificuldades é o acesso. É o acesso que no inverno, por exemplo, as estradas vicinais, tem estrada que não dá para entrar o caminhão carregado de poste. Outra dificuldade, às vezes, é o relacionamento entre a comunidade e as empresas de executura. Tem dificuldades do tipo na execução, às vezes, coloca uma vicinal, coloca para 100 famílias, mas ficou 20 famílias fora. Então, essas 20 famílias, nós temos que só considerar aquela obra concluída quando aquelas 20 famílias também receberam energia. Então, o nosso papel é esse de monitorar para que as obras sejam realizadas de forma a contemplar todas as famílias de todas as comunidades. Em 2011, seriam encerradas as ações do programa. Mas, por causa do grande número de moradores rurais que ainda não tinham sido contemplados com energia elétrica em suas propriedades, o trabalho foi estendido até 2016. O programa contempla 11 municípios e a meta é atender 23 mil famílias. O primeiro passo é a elaboração do projeto técnico daquela região, daquela comunidade. Com base no projeto técnico, nós vamos, então, buscar contemplar todas as famílias, tirar o ponto onde estão as moradias do pessoal e, a partir daí, vai entrar na fase de execução. Então, só que mesmo com todo esse trabalho, às vezes, você ainda fica famílias de fora. Ou que chegou, ou que por acaso não estava morando lá, mas agora está. Então, tem essas dificuldades que, às vezes, acontecem de famílias ficarem de fora. Nós ultrapassamos já 18 mil famílias com energia, que já aposentou as lamparinas, né? Mas ainda temos que chegar a 23 mil famílias ou mais. O importante é que a gente vá monitorando para que, ao chegar ao final do programa, em 2014 e 2016, não fique famílias insatisfeitas ou que não sejam contempladas por dificuldade. Dona Ivanilde se queixou das cerca de 100 famílias que não foram contempladas com energia elétrica na área do PDS Esperança, em Anapu. A energia passa em frente às suas casas e não tem energia. Porque quando foi feito o primeiro levantamento, tem mais de cinco anos, entendeu? Aí, quando vieram, só botaram naquela pessoa que já estava com a atrasada. E essas outras famílias ficaram de fora. Seu Júlio conhece bem essa situação. A energia passa bem perto da casa dele, cerca de dois quilômetros. Mas ele ainda não foi beneficiado. O agricultor espera ansioso pela solução do problema. O que está faltando mais lá sobre essa energia, que se tivesse, estava com tudo, né? O meu filho estava morando lá. E mais gente ainda que estão também, todos eles precisando, que realmente estão aqui também para isso, viu? E então, o que nós estamos esperando, né? É que essa energia chegue às nossas terras. O ministro de Minas e Energia também participou da reunião, mas teve que se ausentar. O representante dele disse que o problema das famílias sem energia será resolvido o mais breve possível. Luz para todos, especificamente aqui na região de Belo Monte, ele tem uma característica específica, que aqui foi criada uma célula do Comitê Gestor Estadual. Então, aqui essa célula, ela vem trabalhando já desde 2013. E nessa célula, a gente consegue trazer todas as demandas pendentes e fazer as discussões de quem está faltando para ser executado. E fazer um balanço também do programa, daquilo que já foi feito. E isso vem sendo feito, acho que nós chegamos na sexta reunião, né? Nós estamos já na sexta reunião. E isso tem sido um fator muito positivo dentro do programa, porque é o único Estado da Federação e é a única região do Estado do Pará que tem essa característica de ter uma célula específica para fazer esse tipo de trabalho. Agora, uma informação aos estudantes da UFPA. Os novos alunos dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, que ainda não possuem meia passagem, já podem solicitar o documento no Terminal Rodoviário de Belém. Mais informações com Tâmela Almeida. O prazo de credenciamento de novos alunos devidamente matriculados em suas instituições vai até o dia 10 de abril. Para se inscrever, é necessário apresentar o formulário de requerimento preenchido com dados do aluno, duas fotos 3x4, dados da instituição, além de uma declaração online cedida pelo SIGA para comprovar se o aluno está devidamente matriculado no seu curso. Também será exigida documentação pessoal para identificação. Todos estes documentos devem ser apresentados no Terminal Rodoviário de Belém, no primeiro andar, sala 115, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h ao meio-dia e de 14h às 18h. Tâmela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, escolheu a segurança alimentar como tema a ser refletido hoje. Só em 2010, houve 582 milhões de casos de doenças provocadas pelo consumo de comida contaminada, segundo dados da própria organização. Ao todo, foram 351 mil mortes. Existem mais de 200 doenças que podem ter origem no consumo de alimentos contaminados, desde diarreia até câncer. Lavar bem as mãos, separar alimentos crus de alimentos cozidos e mantê-los em temperaturas adequadas, são medidas que podem salvar vidas. Minha dica de saúde hoje é como prevenir o infarto agudo do miocárdio, que constitui hoje uma das maiores causas de morbid mortalidade em nosso meio. O que podemos fazer para evitar? O controle rigoroso da pressão arterial, o controle da dieta, evitando gorduras, frituras, enlatados e embutidos, evitar o estresse, caminhadas e exercícios físicos, sobre orientação de um profissional e associada a uma boa noite de sono. Essas são as dicas de saúde para hoje. Falando em saúde, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em Belém, é referência no tratamento da hemodiálise. Além de possuir uma UTI coronariana, a única deste tipo disponível na rede pública de saúde do Pará. Este mês, o hospital comemora 14 anos de existência. Vamos conhecer um pouco mais dessa história com a repórter Caroline Guimarães. São 14 anos como fundação. E para contar essa história, está aqui ao meu lado a presidente do hospital, Ana Lídia Cabeça. Muito obrigada por conversar conosco. Como foi que começou essa história? Bom, o hospital começou, na verdade, nos idos de 1990, como um hospital psiquiátrico. Quando o Hospital Luísio da Fonseca passou a não ter mais pacientes internados, eles vieram para cá. Começou a nossa história assim. Então, era um hospital psiquiátrico, com ambulatórios em psiquiatria. Depois, ele foi construído para ser um hospital geral. E, a partir de 2001, nós começamos a história da Fundação Pública Hospital de Clínicas Gaspar Viana, com as quatro clínicas básicas, obstétrica, pediátrica, clínica médica, clínica cirúrgica. E o hospital tornou-se uma referência no Estado para atendimento em psiquiatria, cardiologia e nefrologia. Qual a importância disso e manter uma estrutura como essa, numa capital como a Belém? A importância do hospital é que ele presta serviços que nenhum outro hospital faz na capital, e mesmo no Estado, como atendimento em psiquiatria, em emergência, em internação, cirurgia cardíaca, também pediátrica, cirurgia cardíaca para adulto. Então, nós somos referência no Estado nessas áreas especificamente, e somos referência também na nefrologia. Nós somos o único hospital cardiológico no Estado, pela Rede SUS. Gente, muito obrigada por suas informações. E o hospital oferece uma série de serviços. Aqui ao meu lado está também a Renata Alves, ela é diretora técnica. Muito obrigada por falar conosco. São muitos os serviços oferecidos pela Fundação. Isso. A Fundação Hospital de Clínicas é referência em cardiologia, nefrologia e psiquiatria. Então, em psiquiatria, nós oferecemos atendimento ambulatorial, atendimento de emergência e atendimento de internação hospitalar. Na área da cardiologia, nós temos também emergência cardiológica, atendimento ambulatorial, cirurgia cardíaca, cirurgia cardíaca pediátrica e atendimento em hemodinâmica. Temos exames complementares também em cardiologia, como MAPA, ROLTER, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma. E do ponto de vista da nefrologia, nós temos um serviço de terapia renal substitutiva, de hemodiálise e diálise peritonial. Existem, então, muitos motivos para se celebrar esses 14 anos. Com certeza. A Fundação presta bons serviços à população. Diretora, muito obrigada por suas informações. Presidente, muito obrigada. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. As Sinfonias de Mozart ganham uma nova roupagem e uma apresentação hoje no Teatro Amazonas, em Manaus. O espetáculo tem a participação da Orquestra de Câmara do Amazonas. As peças apresentadas possuem uma estrutura de pequenas sinfonias, o que as transforma em algumas das principais obras do repertório de câmara ao redor do mundo. A entrada é gratuita para todos os setores do Teatro do Amazonas e os portões serão abertos às 19h30. No mundo inteiro, celebramos a Páscoa nesse domingo. Esse período permanece durante 50 dias até a festa de Pentecostes. E como forma de celebrar a Semana Santa, o Museu de Arte Sacra na Igreja de Santo Alexandre mostra uma exposição sobre os símbolos da paixão. Vamos ver. Ícones expressivos que marcam a história de Cristo estão presentes na exposição. São mais das peças históricas que pertencem ao acervo do Museu de Arte Sacra. Nós temos, em média, 12 peças. São peças do próprio acervo, que traz uma expressiva herança do patrimônio cultural histórico aqui do Estado do Pará. São peças barrocas, peças que vão do século XVIII até peças mais recentes, já do século XX, que personificam essa herança cultural do Estado e a religiosidade aqui também. Peças como o Senhor dos Passos, Cristo em Ascensão, além de vestimentas utilizadas na Semana Santa, chamam a atenção na exposição. Porém, segundo esta pesquisadora, a peça mais visitada é a do Senhor Morto. Por ser uma peça que dialoga com esse período da Semana Santa, mais especificamente, as pessoas vêm muito olhar, vêm adorar no sentido da palavra, porque é uma peça que não é somente uma peça artística, é também uma peça afetiva no sentido dessa herança religiosa que o Estado tem. A visitação é aberta ao público, de terça a sexta-feira, de 10 da manhã às 18 horas, sábado e domingo, das 10 da manhã às 14 horas. Grupos que fazem o agendamento da visita não pagam e ainda são acompanhados por um guia. Os visitantes avulsos pagam o ingresso no valor de R$ 6,00. A exposição vai até o dia 30 de abril e a coordenação faz o convite especial a todos. O convite está feito, o Museu de Arte Sacra está aberto à visitação. Nós temos uma visitação bastante expressiva, tanto de turistas quanto de estudantes. Então, o mais importante para o museu, o foco do museu é que a população se aproprie do museu, que esse entorno venha visitar, os moradores aqui da Cidade Velha, os estudantes. Porque é um acervo que vale a pena ser visitado, é um acervo que diz muito da história do Pará, da história religiosa na Amazônia, próximo desses 400 anos de Belém. A gente está lembrando, nesse período, a presença da igreja na Amazônia também para os 400 anos de Belém. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens. Ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.